Estreia do Grêmio se aproximando oficialmente no ano, estreia do Luizito Soares também, consequentemente, se aproxima nessa terça-feira, Grêmio e Soares entram em campo para enfrentar o São Luís na Recopa Gaúcha e agora a gente vai trazer aqui no portal do Grêmio alguns detalhes curiosos do contrato do Luizito Soares para você ter uma noção do que vai fazer o Uruguaio nessa temporada e também do que o Grêmio fez para ter o jogador nesse ano de 2023. A gente convida a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre o que você está esperando de Soares nesse ano de 2023. É a maior contratação da história do Grêmio e Luizito Soares vai jogar logo o primeiro jogo da temporada com o Tricolor na Recopa Gaúcha, válido então por esse campeonato já valendo taça contra o São Luís na Arena. A expectativa de um público alto, esse jogo você acompanha com a gente ao vivo aqui no portal do Grêmio e a gente vai trazer detalhes agora de uma abertura que fez o Paulo Calef em relação ao contrato do Luizito. A gente trouxe desde o primeiro momento que era um contrato difícil de ser concluído por conta de ser realmente um astro internacional, um contrato que o Grêmio nunca fez, um porte que o Grêmio nunca fez, envolvia muitas coisas. A exploração da imagem por parte dos patrocinadores foi um dos pontos que mais teve em trave em relação a essa assinatura, o desenvolvimento desse contrato para a assinatura final dele e o Calef abriu em relação a isso na entrevista concedida ao canal do Duda Garbi que o contrato do Soares teve 52 alterações, ou seja, mais de 50 alterações antes de ser rabiscado oficialmente pelo Uruguai. Desde o começo então, desde o primeiro molde até o molde final assinado pelo jogador, o Grêmio precisou fazer 52 alterações, então a gente ficava naquela situação de falar que o contrato foi, voltou, foi, voltou, sendo analisado pelos advogados, enfim, em Madri por conta disso, por conta de 52 pontos que precisaram ser alterados antes da assinatura final de contrato do Soares com o Grêmio para dois anos, então, que começam a partir dessa terça-feira, Luizito Soares estará em campo, caso, é lógico, seja colocado no bid da CBF. Então a gente tem, além disso, um ponto no contrato que a gente também vai te trazer agora, que é em relação a gols marcados, bônus por gols marcados, e o Soares deixou o Internacional na mira nessa situação. A gente vai te falar sobre isso, o Soares tem uma bonificação por gols marcados durante essa temporada. Porém, o Uruguai colocou o Campeonato Gaúcho como uma situação à parte, visto que pelo nível técnico geral ser um pouco mais abaixo das competições que o Grêmio vai enfrentar de forma nacional, no âmbito nacional, ele colocou à parte, então, o Campeonato Gaúcho não colocou esses bônus ativos, à exceção de um adversário, o Internacional. Então o Soares já mirando o jogo contra o Inter, esse ano acontece na arena, na fase de grupos, então o Soares já de olho nesse jogo contra o Internacional, ansioso para jogar o Grenal, para a disputa do Grenal e pelo seu desempenho no Grenal, já dentro da assinatura do contrato, antes mesmo da assinatura do contrato, Luizito colocando o Inter como um dos alvos para ele colocar um gol na rede nessa temporada. Então ele pedindo essa exceção em relação ao Campeonato Gaúcho, não colocou o Campeonato Gaúcho como dentro dessas metas de bônus por gols, mas deixou o Inter por lá. Então a gente tem essas situações, 52 alterações feitas pela direção do Grêmio para assinar em definitivo com o Luizito Soares e ele começa a sua caminhada agora no Grêmio de forma oficial na Recopa Gaúcha contra o São Luiz. Você vai acompanhar esse jogo aqui com a gente no Portal do Gremista, deixa aqui nos comentários já o que você está esperando de Luizito Soares, essa sua expectativa para o Grêmio nessa temporada, a gente quer saber aqui nos comentários e é lógico que te convida a se inscrever aqui no canal porque tudo que você precisa saber sobre o Grêmio está aqui no Portal do Gremista, aqui no YouTube, no nosso site e nas nossas redes sociais e tudo isso você acompanha no aplicativo do Portal do Gremista, o link está aqui na descrição do vídeo para você fazer o download por lá. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.